Comprei e fucking fight back Pra 250 mil inscritos, se inscreva aí Convida geral aí pra tá se inscrevendo também, ok? E deixa seu like nesse vídeo, pois a meta De like para esse vídeo aqui é de mil likes Vamos ver se consegue bater a meta de mil likes Eu vou contar daqui, galera, de 3 a 0 Tá bom? E todo mundo que tá assistindo O vídeo nesse exato momento vai deixar o seu like Pode ser? Pode ser, né? 3, 2, 1 0 Deixa o seu like? Se não deixa, deixa logo, vai aí Isso, deixa o seu like agora Vamos lá passar de mil likes aí, ok? Como vocês podem ver aqui Eu estou com a minha conta secundária, né, galera? Porque minha conta secundária só tem 40 tokens, né? Que foi 2 códigos de 20 tokens que eu coloquei Foi os 2 primeiros códigos que saíram, se não me engano, entendeu, galera? Eu vou estar ensinando nesse vídeo aqui, galera Esse vídeo vai ser a respeito de tokens, tá bom? Vai ser a respeito de tokens, tá? Eu vou estar colocando 8 códigos de tokens aqui Que vai dar no total 460 tokens, galera E após isso eu vou ensinar aqui pra vocês Tá bom? Uma coisa que vocês podem estar fazendo é pra ganhar bastante tokens Muitos tokens mesmo Então fica atento aí E assista o vídeo até o final pra você ficar por dentro aqui, galera, tá bom? Mano, isso aqui vai ser bom principalmente pra quem é iniciante Quem é iniciante vai gostar disso aqui, galera Vocês vão ver só o que é que eu estou falando, tá bom? Não só pra iniciante, mas pra muitas pessoas aí, galera Tendo dificuldade pra jogar Ou até pessoas que jogam e não tem muita sorte no jogo aí, beleza? Vocês vão ver já o que é que eu vou estar falando aí pra vocês Ok? Então assiste esse vídeo até o final Ok? Se você não quer esperar pra mim estar colocando os códigos aí Os 8 códigos, né? Faz o seguinte Entra no primeiro link da descrição, galera, ó Primeiro link da descrição Vai estar aí Códigos, 2 tokens Tipo assim Códigos, 2 tokens Vocês vão entrar aí no primeiro link da descrição Tá bom? Que vai estar lá os 8 tokens, galera E na frente eu coloquei Os 8 códigos e tokens, né? Na verdade E na frente eu coloquei A quantidade de cada tokens, né, mano? Eu coloquei na frente lá a quantidade de cada tokens Ok? E a maioria do tempo a tela vai ficar meio que parada aqui, né, galera? Mas vamos lá Vamos lá Depois eu coloco os códigos, então Eu vou estar descendo aqui Vamos lá Eu preciso descer até lá embaixo, galera, ok? Eu preciso descer até lá embaixo Até lá embaixo Bem lá embaixo, não Até uma parte que, vamos dizer assim Que as pedras aqui vai ter uma quantidade boa Eu tô na pedra que só dá 5, ó lá, 20 Tá vendo? Nós temos que chegar numa bem melhor que essas, né, galera? Vamos lá Pra quem não sabe, galera Essa aqui é a minha conta sem Game Pass, mano Então eu não tenho Game Pass de nada, nada, nada Tá bom? Não tenho Game Pass de nada É como se eu fosse um iniciante, tá bom? Então vamos lá Nós acabamos de escavar aqui, né? Minerar E eu preciso chegar aqui numa quantidade boa 125 Eu acho que aqui já tá bom, ó 125 125 E pra conseguir bastante tokens, galera Nós precisamos do pet comum E olha só por quê, galera Pra quem não sabe Pet místico, claro, né? Você consegue mais Isso aqui de prêmio, ó Tá vendo, tokens? Isso aqui não é místicos Mas isso aqui é lendário, né? É lendário Isso aqui é lendário, galera Mas vocês podem ver Que eu preciso, ó Minerar 2.000 blocos Eu já consegui minerar 2.000 blocos, galera Só que eu preciso de 30 pedras Entendeu? 30 pedras Ok? Então, galera Vocês podem ver aqui, ó 30 pedras Dá muito trabalho Dá muito trabalho pegar essas 30 pedras Além de ser pedras Que é meio um pouco fácil de pegar, galera Só que dá trabalho ao mesmo tempo Porque é muita São 30 que eu preciso pegar Pra você ganhar o quê? 8 rebreat tokens Então eu vou ensinar pra vocês aqui, galera Um método aqui Que vocês vão conseguir bastante tokens Vocês só vão ver que dá bastante De acordo com o tempo A gente precisa de bastante pet comum Comum Então eu vou vir aqui Clica aqui Last Harry, ó Last Harry Pro pet comum Subir aqui pra cima, tá bom, galera? Porque pra quem não sabe, mano O pet comum Até o level 3 Se eu não me engano, ó Até o level 3 Ele não pede nada, tá bom? Ele não pede nada de pedra, entendeu? Só pra você ficar minerando mesmo Então rapidão Rapidão aí Você consegue os tokens Vamos lá, ó Vou vir aqui comprar bastante, ó 50 Ó, tira Aí vai de novo Mais 50 Cadê? Mais 50 Ó, 100 Vamos comprar o que, galera? Uns 200 Acho que 100 tá bom, né, mano? Não vou usar mais que 100 nesse vídeo Ah, deixa só 100 mesmo Tá bom? Pra dar mais tempo de estar Minerando ali Ok? Então vamos lá, galera Escolhe agora Esses ovos comuns Ok? E vamos lá Se você tiver aquela Game Pass De auto-equipe lá Que ele Ele equipa os ovos automaticamente Vai ser até melhor, né, mano? Ó, já consegui um aqui Vamos lá Só clica, galera Só clica e vai Nossa, a B foi tirando, mano Sem querer, ó Equipe Pronto E a gente pega bastante pet primeiro Beleza, galera? Aqui nessa parte aqui De pegar pet É meio chato, né? É meio chato essa parte aqui Tá bom? Ó, mas pra gente Eu vou pegar bastante já, galera Já vou ver se eu pego uns 10 aí Tá bom? Aí depois que eu pegar os 10 Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Aí com esses 10 Eu consigo pegar 10 tokens, né? Pode ver, ó Cada um, ó Vai dar 1 Não, com 10 pet É mais tokens É 20 ou 30 tokens Que eu ganho Vocês vão ver só como é que é, galera Não é ruim, mano Esse método que eu tô ensinando pra vocês É um método muito bom Tá? Principalmente pra quem é iniciante Ele só não é bom pra aqueles caras que tá tipo Topzão mesmo no topo Então é muito difícil hoje em dia A gente tá no topo Então, galera Esse método que eu vou tá mostrando Nossa, como eu consegui, mano? Eu quero comum Eu não quero épico Vocês sabem que eu consegui um épico, mano? Eu consegui um épico Eu não quero épico Eu quero só comum Vamos lá Será que eu já consegui uns 10? Deve ter uns 10 aqui, ó 1 Ixi, tem mais 10 já, galera Então vamos lá Vamos com esses aqui mesmo Ó Vou equipar esse E vou ter que minerar 200, né? Ó Depois que minerar 200, galera É só vir aqui no pet Que você tá usando Meu, eu não sei o que era Bat Blue Bat Que é o primeiro aqui E vamos fazer aqui, ó Evolve Evolver, né, ó Você pode ver, ó Que ele tá com 500 Que eu já peguei 500 de bloco, ó Deixa eu fechar Clicar nele de novo, não Ó Vocês viram que eu ganhei Por enquanto um só Eu tava com 40 tokens, né? Por enquanto ganhei um só Escava um pouquinho, galera Ele já vem aqui no pet E eleve ele de novo, ó Evolve Agora ele já tá pedindo copper Tá vendo? Ele já consegui Já tá pedindo negócio de copper Agora você já tem que ir em outro pet, ó Level 1 Equipar Tá bom? E vai lá E começa a coletar aqui de novo, ó Só pra você ver, galera Você não precisa ficar procurando pedrinha Entendeu com isso aqui Nossa, mano Escavei muito Eu tava esperando aparecer alguma mensagem, galera Não precisa aparecer alguma mensagem Então eu só falo uma coisa pra vocês Ó Decora o nome O meu é Greybet Né? Que fala Greybet Sei lá Ó Decorou o nome Agora só vai Beleza? Vamos lá Greybet Evolve Ó Agora precisa pegar outro já Quatro tokens eu já ganhei Beleza, galera Vai outro no level 1 E aqui só vai, ó Aqui já consegui já Certeza Qualquer que eu peguei Esse orange aqui É Orange bunny Ó, 500 500 bloquinho Vamos lá 500 bloquinho Uns dois desses vão pegar Pronto Aqui já era Evolver de novo Seis tokens eu já consegui pegar Vocês viram, galera? É rápido Entendeu? É rápido Não demora pra você conseguir Esses aqui, ó Ó Teve outro Tinha conseguido já, mano Aqui sem ver Deixa eu equipar isso aqui Pronto Pink bunny Que é esse aqui, ó Você pode ver, galera E assim eu vou ganhando Bastante tokens mesmo, ó É só vocês aí Rápido pra selecionar Aqui os pets, ó Tá vendo? Ó, aquele ali Se eu já Também Que eu quase consegui já Eu nem tinha visto, mano Que eu tava coletando com ele, ó Esse pink mouse Aqui, mouse Pink mouse 500, 500 bloco Vamos lá 500 blocos Já coletei bem mais que 500 Não sei por que Eu tô continuando ainda pegando Pronto Agora vamos escolher outro Galera, 10 tokens eu já ganhei Só pra vocês verem, mano Ó, purple mouse 10 tokens Ó, nossa, mano Ele já tinha até, ó Você viu? Tem uns aqui, galera Que eu já tinha usado antes Eu não sabia, mano Só foi chegar e elevar Ele já era Purple mouse Evolve Evolve, né? Evolve Vamos vir nesse outro aqui Bro Batch Acho que assim se fala, né? Bora lá Esse Bro Batch aí Nossa, parece minério, mano Bro Batch Evolve Mano, 13 tokens Eu já consegui, galera 13 tokens É rapidão Você não tem noção, mano É rápido, entendeu? Ele não demora, ó É só você ter paciência Vai lá, ó Clica aqui Já escolhe outro, ó Ó Você viu que ele já tava até preparado já Isso aí, já Pronto 500 Só vai e evolve de novo Vem aqui Clica aqui na caixa Já escolhe outro, ó Esse outro Ó, já tava Mano, já tinha até usado ele Não sei quando Mas sei que eu usei Ah, quando tava com os ovos lá, galera Eu já tinha desbloqueado mais ou menos aí, mano Quando tava com os ovos lá Tipo, eu coletei automaticamente Depois que eu consegui abrir o ovinho lá Ó, esse aqui só consegui um Você viu? Pronto Esse é esse aqui, né? Rosa, ó É O Pink Bunny É outro Pink Bunny aí, galera Pronto Pink Bunny Evolve 20 tokens aí eu já ganhei Como vocês puderam ver, galera E assim vocês continuam, continuam, continuam E vai ganhando bastante tokens Beleza? Deixa eu tá colocando logo aqui os códigos, galera Que tá faltando aqui pra mim Ok? Eu vou estar colocando os códigos aqui Vamos lá Eu acho que esses dois primeiros códigos eu já usei, mano Só o que eu acho Que dois primeiros códigos Não, ó Consegui esse Vocês não vão conseguir ver os códigos, tá bom, galera? Porque eu estou gravando apenas o jogo Ó, esse aqui já tinha usado Você viu, ó O Cat, mano E esse outro de baixo aqui Eu acho que eu também já usei Esse outro aqui de baixo Eu acho que eu também já usei Não Não tinha usado Ah, foi um só então que eu usei, galera Eu acho, hein Ou sei lá o que foi que aconteceu Ó, América 80 tokens Galera, e esse código aqui Dá bastante tokens, mano Se vocês não estão conseguindo ver aí direito Aí no vídeo Vai no primeiro link na descrição, tá bom? No primeiro link na descrição Bora lá Já já chegou nos melhores códigos aí Ó, agora cheguei nos dois melhores Dois melhores não Aquele de 80 é melhor que um deles aqui Que um deles dá só 70 Eu acho que é isso, ó É 70 Agora esse eu dá 150 de uma vez só, galera, ó 150 de uma vez só 150 tokens como vocês viram aí Eu consegui 500 tokens Porque eu já tinha 40, né? Se não me engano Sei lá, mano Já tinha uns 40 aí Eu não sei porquê, galera Porque eu usou os códigos E pelas bases que eu fiz aqui As contas Era pra ter dado 460 tokens No total era pra ter dado 520 tokens Não sei o que aconteceu aí, mano Entendeu? Teve um código aqui Que eu já usei Que estranho Eu contei errado aqui Alguma coisa aconteceu Não sei, mano Eu acho que eu contei errado Quer ver, ó Vou contar aqui Beleza, galera 220 300 Ah, eu acho que eu tô errado 220 320 460 É isso 460 que eu vou vir aqui 460 Eu acho que tem como é que é errado Ele 460 Ou deu errado aqui na hora, mano Entendeu? Eu quero apelar com 20 aqui Era pra ser 520 Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Inscreva-me no canal Muito obrigado É nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí Do tutorial E beleza, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do que eu mostrei pra vocês, tá bom? É nóis Tamo junto E falooou